Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 jogando aqui no canal do Akin Dessa vez eu vou trazer uma coisa muito especial, vou até abrir a tela agora pra vocês curtirem, olha só galera Roll to 56, tá bom galera? Nunca joguei esse mod, primeira vez que eu tô abrindo ele, então é a minha primeira experiência nele aqui Provavelmente terei várias dificuldades, mas eu quero ver o que tá rolando aqui O que eu sei sobre o mod é que eles estenderam o tempo até 56, eles adicionaram algumas experiências de exército de acordo com eles Diferente, e ele também modifica várias Focus Twins de várias nações do jogo, inclusive com a nação que a gente vai jogar, tá bom? Então vamos começar a nossa campanha aqui, mas antes, se você gosta de Hearts of Iron, já desce aí, deixa aquele like Deixa nos comentários pedindo por mais episódios, vai ser um prazer ter você me acompanhando aqui E não esqueça também de sempre deixar sugestões sobre quais mods, nações e tudo mais que a gente poderia jogar aqui Um tipo de campanha que a gente poderia fazer e tudo mais, tá bom galera? Let's go! Vamos começar a jogatina então, nova jogatina, tá? 1º de janeiro de 36, ok? Vamos jogar aqui, vamos selecionar uma nação, e a nação que nós queremos jogar, galera, obviamente, né? Vai ser aqui com Brasil, tá bom? Vamos jogar com o Brasil aqui, eu acho que tá no histórico, tá? Acho que sim, tá no modo histórico, vamos ver Confesso que eu não reparei ali no que a gente tinha E galera, meu objetivo desse jogo aqui é literalmente dar uma experienciada no mod aqui, tá galera? Eu não tenho grandes ambições aqui não, tá bom? Então seja bem-vindo, esse é o time do mod do desenvolvimento do 56 O mod vai automaticamente trocar pra um modo multiplayer, se pelo menos dois países estiverem sendo controlados, ok? Esse mod oficialmente é atualizado cada mês, desde o que? Do sétimo e oitavo, desde a versão sétimo e oitavo, alguma coisa assim Nós recomendamos que você termine os seus jogos e as suas campanhas antes dessas datas Desde você no update, ou seja, a gente tá no meio de update, né? Será que eu peguei o update ou não, galera? Se você encontrar alguns bugs, etc, você fala com a gente, tranquilo? Tranquilo, fechou, beleza Então vamos lá, né? Vamos devagar aqui e sempre Vamos pegar todos os nossos exércitos que aparentemente não são muitos Vamos criar ele aqui, tranquilo Tô achando o som um pouquinho baixo Deixa eu ver isso aqui, galera Game Options, áudio Vamos aumentar um pouquinho o Master Volume aqui Tomara que o volume esteja legal aí pra vocês, vocês estejam conseguindo ouvir alguma coisa, tá bom? Legal Vamos colocar o General aqui Vamos ver se a gente tem um bom General Você é General Tem bastante ataque, Jungle Não gosto mais do Espírito de Supply Conception Só que você dá bastante dano, ainda tem muito movimento na Jungle, né? Tá bom, ok, seja bem-vindo Vamos tratar mais um cara pra cá também Aparentemente eu não tenho Marechais E nem posso Rolar um novo, nem promover um Tá, então eventualmente quando a gente puder promover um A gente promove, né, galera? Como sempre, vamos Talvez virar aqui no nosso amigo Uruguai, certo? Então de contas, Uruguai é Uruguai Tranquilo, né? Beleza, ok O que a gente vai fazer? Quantas fábricas eu tenho? Eu tenho duas fábricas disponíveis, tá bom Vamos colocar aqui Artilharia Field Artillery Perfeito, ok? Como é que tá a questão de entrega de supply? Ele não tem Uh, pera, tem sim Tem sim, peraí, cadê então? Ok, pronto Logística Fulfillment Eu preciso de trem, de trucks e de convois Eu não tenho nenhum, nem outro, nem outro Legal A gente tem seis trens no estoque E não temos nada de caminhões Tá, então Não necessariamente eu preciso de caminhões, né Mas trens é importante Então vamos fazer trens aqui também Se possível, tá bom Faz trem aí Já deixa um cara fazendo trem pra sempre, ok? Artilharia Equipamento de coisa E infantaria, né Equipamento de infantaria, certo? Deixa eu ser realista aqui, né, galera Vou colocar aqui cinco fábricas inicialmente, tá bom? Vamos começar com isso aqui Eventualmente Eventualmente nós queremos fazer alguns Alguns trens, alguns carrinhos, né Mas por enquanto é isso aí Beleza, ok Então tá feito Ah, o que a gente quer construir? Quantas fábricas eu tenho? Uns sete fábricas disponíveis Uau Ah, consideravelmente muito Eu vou com duas fábricas civis e uma militar Ah, pra cada coisa que eu fizer aqui, tá bom? Ah, então duas fábricas civis e uma militar, tá bom? Deixa isso aí, isso aí vai levar um bom tempo pra acontecer Tranquilo Deixa eu ver como é que a gente tá alinhado Eu acho que a gente tá não alinhado por enquanto, né É importante entender aqui o que que tá acontecendo também Ah, vamos fazer submarinos? Eu posso fazer submarinos? Posso Ah, só que antes de fazer submarinos Eu preciso de alguém pra fazer convoi esse movimento Porque sim, tá bom? Faz convoi aí, tranquilo, ok? Deixa eu pegar aqui meu navio Navy Deveria ter separado eles, mas tudo bem Na real Não task force, eu quero What? Vai do céu, por que que eu não consigo Vou criar aqui todos os submarinos, por favor? Cadê? Todos os submarinos perfeitos, ok? Eu tenho um submarino, tá bom? Então isso explica, né? Cadê a parte? Aqui, pronto A parte naval Agora sim, né? Agora eu consigo fazer o que eu queria Agora sim, beleza Agora sim Deixa eu criar aqui também Perfeito, ok? Então aqui é um dos submarinos, né? Então esse cara aqui vai se chamar Submarinos Como sempre, eu gosto de fazer isso Vocês estão ligados, né? Vamos pegar aqui agora E vocês vão sair direto Para os submarinos Perfeito, era isso que eu queria Tá bom? Simples assim Vamos colocar um comandante aqui Porque sim Vamos colocar um outro aqui Simplesmente porque sim também Ok Esse cara aqui eu não quero que exercite Não faça nada Não gaste equipamento Eu prefiro Uhuhuhuhu Holy Tá bom, né? Voz do Brasil Dear Mordeland Revolução da 5 estabilidade E tal, eficiência de produção E etc, né? Vai garantir Isso aqui vai garantir Mais estabilidade E aqui tem umas outras pesquisas Zoadas aqui Eu quero saber Tá, isso aqui Aparentemente é comunista Certo? É, exato Comunista Fascista Então ele suporta tudo aqui Então não adianta, pô Não adianta Federalismo Hum Pera, eu tenho Debuffs É isso? Meu Deus Um monte Pra variar, né? Revolução de 30 Os bandeirantes Cultural Antropógrafo Yay Bastante coisa Inútil aqui, né? Bastante coisa inútil Tá bom Deixa eu olhar Esse fone aqui Rapidinho, galera Um segundo Ok, pessoal Deu pra entender aqui Mais ou menos A linha de pensamento De cada árvore, tá? Basicamente aqui É onde você vai decidir Como que você vai interagir Com o mundo, né? Do lado mais A direita aqui Você entra em guerra Com todo mundo Vira fascista E o negócio vai Aqui você pode se aliar Com os soviéticos Enfim Tentar seguir essa linha Essa linha do meio Aqui meio que você faz Aliança com todo mundo E essa linha aqui Eu confesso que eu me esqueci Mas também não interessa Tá bom? Eu já tenho O que me interessa ali Agora desse lado aqui É onde você vai desenvolver A sua nação Desse lado aqui Você desenvolve a sua nação Desse lado aqui É sobre pesquisas E coisas desse tipo Desse lado aqui É você se tornar Fascista Desse lado aqui É Caramba, qual que é o nome? Democracia Tá bom? Desse lado É república Esqueci como é que eles chamam aqui Enfim Aqui é neutralidade E aqui é comunismo, tá? E aqui, galera É desenvolver exército Desenvolver força aérea Desenvolver força naval, tá? Árvore Bem interessante Bem interessante A gente vai começar aqui Com a voz do Brasil Simplesmente porque sim, né? A voz do Brasil Se o Brasil tem voz Essa voz é do Brasil, certo? Não faz nem sentido O que eu falei Mas tudo bem Eu preciso comprar aço, eu acho Vamos importar um pouquinho De aço aqui dos Estados Unidos Eventualmente a gente vai Querer derrubar os Estados Unidos Mas por enquanto A gente importa aço dele, tá bom? Vamos escolher nossas pesquisas Uau, quatro slots de pesquisa Uh, uh, uh What is this, man? Uau, what the hell? Pera, além das doutrinas Tem aquilo ali? Uh, I like it Uh, pera aí Vamos voltar aqui O que que é isso? SRD Eu queria saber qual que é o significado De SRD Divisões especiais de pesquisa Ah, ah, não Habilita divisões especiais Uh, fábrica Mas fábricas num, num, num estado Consumer goods Aumenta a velocidade da construção Eficiência de produção Galera Uau Gostei Breakthrough Will usage Nossa, muito legal isso aqui Já gostei, tá? Já gostei Eu acho que a gente vai habilitar mais nações, certo? Mais fábricas no estado Processo de construção Eu meio que gosto dessa árvore aqui, tá bom? Tá bom, então vamos com ela aqui primeiro A gente vai ter sempre um slot dedicado àquilo ali Beleza Vou, opa Opa, opa Aqui também mudou, ó Ah, isso aqui faz o que? Construir alumínio Ah, isso aqui é fábrica de aço Basicamente Quantos aço você faz? Quatro, ok Isso aqui me dá mais quatro aço Isso aqui é óleo Pra guardar óleo, ok Ah, legal Então aqui deu uma mudada E daí tem uma parte de construção E a parte de machine tools Vai dar produção e tudo mais, certo? Certo Tem umas tranqueiras aqui Que isso? Conversão de equipamento Ok, ok, ok Gotcha Ok Vamos com construção aqui Legal Ops, não volta aqui Construção aqui Vamos com machine tools aqui E vamos também com pesquisa Porque sempre pesquisa Porque sempre pesquisar Mas pesquisa é interessante Deixa eu dar uma olhada aqui Uh, tem aviões, hein Tem aviões Você vê fighter, fighter Eles colocaram aí diferente A parte naval não me interessa Aqui Aqui a gente tá de artilharia e tudo mais Só umas tranqueiraiadas, né? Aqui mudou também Tá? Tem mudanças aqui Tem mudanças Tem mudanças aí Tanques não me interessa A gente não vai fazer tanque Também não percebeu Uma mudança significativa aqui Mecanizados, tá? Fantaria mecanizada Toda uma árvore de tecnologia Aqui pra eles Muito legal Inclusive dá pra você fazer aqui Umas árvores de fogueteiro Tá vendo, galera? Nossa Talvez a gente tem que olhar isso Só pra ver como é que tá funcionando Aqui, isso aqui Fly hub, construction speed Airway, construction speed Isso aqui é pra aumentar Velocidade de construção Tá bom, ok? Gotcha Companhia de suporte Tem alguma coisa a mais? Não me parece Não me parece Tudo normal, ok? Infantaria Tem alguma coisa a mais? Tem, né? Tem o aumentado Até 56 Mas no geral O que é isso? Camuflagem Da recovery rate Break tool Soft attack, etc O que é isso? Winter cloth Adorei, galera Adorei especializar Em climas, né? Isso aqui é de jungle cloth, né? Porque é deserto Legal Nossa Muito legal, galera Agora será Como é que você utiliza isso? Forças especiais O que é isso aqui? Tropa de choque O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, manpower tal Motorized Tem a parte motorizada também Tem a parte mecanizada Interessantíssimo, galera Adorei Tropa de choque Recovery rate Suppression Hp Weight Organização Supply usage Training time Ah, tá bom Será que é forte? I don't know É muito bom pra urbano Pra planície Pra fortes Basicamente isso, né? Ok Ah, daí nós temos aqui Os normais Que a gente já tá acostumado O que que tem aqui embaixo Pra aumentar essa parte Das tropas especiais Talvez tropa de choque Seja the way E a gente vai descobrir Isso depois O que é isso aqui? O que é especialista? Isso aqui? Time to research Dar recon Mais 100% What? Não, mais 100% de soft attack Se eu tiver com recon É isso? 30% de soft What? Descabilita snipers Aqui eu vou habilitar Molotov Cara, provavelmente Isso é melhor Do que fazer isso aqui, certo? Breakthrough 2 Breakthrough 3 É, provavelmente Isso aqui é mais importante Que isso aqui Provavelmente Flamethrower Logo de cara? Galera Galera Tem muita coisa Nisso aqui Meu Deus Aumento breakthrough Dos engenheiros De todas as infantarias E motorizados Vão ganhar 10% E 20% Aqui Caso a gente tenha Esse cara, né? Hum Like it Vamos com Isso aqui é o último slot, né? É o último slot A gente vai ter que ir Com mais pesquisa Simplesmente porque sim Mas Já gostei, galera Uau Já Realmente já gostei disso aqui Vamos soltar o jogo Deixa acontecer aí O que que tá rolando? O que é isso? Ah Nota das regras Do jogo Hum Esqueça do botão Do custom game Focus, select Baseado Rode 36 Player Controle Ah Ok Togo, national Characters Tá bom Ok Tá ótimo Só Só vamos Custom game Rules Onde tem isso? Bom Whatever A gente não vai utilizar E é isso, né? Deixa eu ver a parte Aérea aqui Eu realmente nem Me liguei em dar uma olhada A gente tem alguns aviões Alguns aviões aqui A gente vai colocar ele pra treinar Porque sim, tá? Então treina aí Treina aí Deixa eu colocar você aqui com esse É o que? Cara, que tipo de avião você é? Sério, que tipo de avião você é? Eu não posso te adicionar aqui Caça Por que que não vai? Você tá treinando? Exatamente isso Agora eu posso Porque faz sentido, né? Ok Então tá bom Você tá treinando? Espero que sim Popularidade de alguma coisa aumentou ali Eu deveria ter olhado o que era Só cliquei em ok Mania de jogador, né? De Hearts of Iron E de Europa Galera Tô bem feliz com isso aqui Bem feliz A gente tem que tirar essas coisas Depois a gente procura, tá? Mas por enquanto Vamos pesquisar a Voz do Brasil aqui Uma galera aqui pra se contratar Normalmente A gente tem agência ainda Será que tem mais coisas pra agência? I don't know, guys Voz do Brasil Ah, não teve o barulho Ah, a Voz do Ian é melhor nisso Ah, tá bom Eu quero ir com o confederalismo E daí a gente vai aqui com o integralista, tá? E vai pegar isso aqui pra pegar a DNFS em suporte, tá vendo? Só que isso aqui já vai nos dar 5 de estabilidade E isso aqui vai nos dar 120 de political power Tá vendo, galera? Ok Ah, let's go Aconteceu alguma coisa aqui Dear Motherland Ok Galera tá fazendo Coisas ali Beleza Ah, the cough barons Projeto, the cough Ele tá onde? Eu removo isso aqui Velho, não é aqui Tá Eu não vou conseguir pesquisar essas coisas É isso Sei lá É isso É, eu realmente não sei É, whatever Só vamos, galera Só vamos aqui pra frente E a gente vê o que acontece Ah, cúpula militar no Paraguai Aconteceu, ok Inclusive nós estamos sobre independência dos Estados Unidos Ok Eu deveria ter desligado provavelmente o modo histórico, né? Eu acho que eu tô com o modo histórico ligado Se alguém souber, galera Deixa aí nos comentários, tá? Vai ser interessante saber isso Vamos ver como é que a gente tá de equipamento Ah, devendo o Mike e tudo Batalhão da Selva Combate de 10 Combate de 16, meu Deus Isso aqui é Combate de 16 também Tá bom Ah, a gente vai com isso aqui de 10 Porque é o Batalhão da Selva Então, let's go Fazer o máximo que possível, tá bom? Ah, deixa todo o equipamento vir pra esse cara Vamos treinar esses caras aí Tranquilo, tranquilo Ah, segurança nacional então já foi Vamos agora com Polanka Porque isso aqui vai nos dar um monte de coisa, tá bom? Inclusive mudar ideologia The Korean Plan Ah, peraí Ah, que isso aqui é República da Turquia Remilitarizou os estreitos, beleza A gente pegou mais pesquisa aqui Porque pesquisa é importante Vamos pegar mais pesquisa ainda, né? Pesquisar mais pesquisa pra pegar mais pesquisa Porque faz sentido Ah, a gente já tem 150 pontos? Não, né? Aqui eu não consigo ver aqui, galera Tem um negócio na minha tela que não deixou ver É Ah, Etiópia Império da Etiópia capturou Ah, deixa eu arrumar isso aqui Porque senão vai dar ruim, né? Vai dar ruim Beleza, agora eu consigo ver Agora eu sei que tem 100 pontos lá Tá, esses caras aqui eu não vou treinar eles ainda, não Não ainda, pelo menos Eu preciso arrumar um general, né? A gente pode pegar talvez o melhor cara de ataque Talvez esse cara aqui que não tem coisa nenhuma ainda Ou talvez você Você tem Infantry Leader Vai ter Leader Experience Game Mas tem Infantry Leader Ah, você é melhor, né? New Fighter Infantry Leader Ah, esse cara aqui, definitivamente Tá bom Basic Machine Tools Interessantíssimo Tá? Interessantíssimo Vamos com Indústria concentrada Pera Não tem alguma mudança aqui Deixa eu ver Bom Vulnerability Conversão Tal Acho que não tem não Então vamos com isso aqui Geralmente eu gosto mais de indústrias espessas Mas no nosso caso aqui Eu vou com indústrias concentradas Acho que faz mais sentido Beleza Tá fazendo polaca Que vai ganhar 120 pontos ali Eu vou ajudar a fazer coisas Governança Nacional Civil Unrest E aí Última mobilização E as outras tranqueiras ali Tudo ruim Ok, beleza Já vou clicar ali Vamos contratar um demagogo fascista É você que a gente quer? Eu acho que é você que a gente quer Contrata o demagogo fascista Simplesmente porque sim A gente pode vir pra cá Pra cá e pra cá, certo? Eu não posso ter Não, eu tenho que ter Partizan politics Não posso pegar Porque eu tenho que ter isso Partizan politics Partizan Como que eu consigo isso? Aparentemente não é por foco É por decisão então? Baneu o fascismo? Acho que não é bem isso Que eu quero fazer, certo? Melhorar a condição dos trabalhadores? Isso é bom Porque dar estabilidade Dar estabilidade Sempre é bom Mas na real Aceitar o O que? A demanda dos protestantes Talvez I don't know Deixa eu ver isso aqui galera Um segundo Pessoal Ainda não achei exatamente O que eu preciso aqui Por enquanto Eu vou atrás desse slot De pesquisa aqui então Simplesmente o que faz sentido Vamos com Pesquisa industrial aqui Tá? De cara A gente vai utilizar isso Em algum momento Plano do Coen Beleza Isso aqui vai Trocar o fascismo Mais para 20% Muito interessante Isso aqui vai O que? Comunismo Mais 100 pontos Ou mais 20% Da democracia Bom Nesse caso aqui A gente vai com o fascismo Simplesmente porque sim O congresso Foi Foi destruído Vai adicionar O Partisan Politics Que vai garantir Aquela ideologia Tal Aquela monte de tranqueira ali Perfeito Então agora A gente pode pegar O que a gente precisava Pronto Então era isso Eu só tinha que Despausar o jogo Vamos tornar Technical Skills Aqui Depois a gente Continua Descendo aquela Parte da ave Beleza Beleza Então construção Aqui já foi A gente pode ir Com o segundo nível Não é péssima Ideia não Não é péssima Ideia não Então com mais Mais bônus Aqui de Produção Olha a pena Nossa produção Tá um lixo Ela tá ruim Aqui mesmo A gente produz Aqui quatro equipamentos Por dia Tá vendo Tô vindo pra cinco Agora E aí A gente só deve Doze mil Então tá bem Tranquilo Tá bem Sossegado Ok Escola técnica Ali Tranquilo Vou pegar Federação E pegar Integralista Justamente Aliás Eu tenho que chegar Aqui Em The October Manifesto Pra gente ganhar Mais estabilidade Mais suporte A fascismo Coisas desse tipo Aqui Tá bom Então let's go Vamos fazer isso Aqui rapidinho E eventualmente Eu gostaria de descer Pra esse lado Da árvore Aqui Pra ganhar Alguns clans Ali Coisas Isso seria Maravilhoso Que a gente Conseguisse fazer Isso Então vamos Continuar Aqui A gente vai Pegar 150 pontos Agora Esses pontos Eu tenho que Usar com Sabedoria Eu estou achando Que eu vou pegar Isso aqui Pra ter mais Produção Mais research Tudo mais Tá vendo Free trade Tá bom Geralmente Existem mundos Que isso aqui Não é a melhor Coisa que você Possa fazer Mas eu vou fazer Isso justamente Pra gente pegar O bolo de pesquisa E essas outras coisas Já tem 3% Ali de bolo de pesquisa Tá vendo 10% Vem do free trade Então vale muito a pena Ok As Espanhas Estão brigando Entre si Eu acho Que o foco histórico Tá ligado Então acho Que a Alemanha Vai seguir Aquele foco histórico Mesmo que ela Realmente Costuma seguir Tá galera Mas galera É o seguinte Olha só Olha só Meu Deus Hora de encerrar Tá bom Hora de encerrar Eu vou encerrar Esse episódio Se você gostou Se você quer ver Mais episódios Aqui de Heart of Iron Deixa aqui nos comentários Vai ser um prazer Trazer mais Dessa campanha Aqui pra você Tá bom Galera Dá aquele apoio Dá aquele apoio Mais um abraço Tem vocês comigo Aquele abraço Do ar E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau